Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mais gente para vocês de Roblox. Pessoal, estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E hoje pessoal, estamos aqui junto com o meu pai também. Oi pessoal, tudo beleza com vocês? E a gente está jogando com alguns inscritos aqui, né? Sim. A gente está com o Z-Dash aqui, né? E com a Valentina. Eles acharam a gente aqui no mapa. Sim. Ei, eu estou achando que a Valentina saiu. Acho que a Valentina saiu. Apagou a luz. A Valentina saiu? Então, só tem... Tá, beleza. Esse jogo aqui é aquele que eu tenho que me esconder, né? É, vou procurar. Então está tudo escuro. Então vamos lá. Graveyard. Beleza, no cemitério. Bom lugar. Ah, não. Não tive boas lembranças no cemitério. Ah, o bicho que me matou era uma abóbora. Gigante. Cabeça de abóbora. Ouça o meu coração batendo. Tá certo isso? Hã? Vocês não ouvem? Não. Ai, meu Deus. É isso o survival. Ok, ok. Vamos esconder um lugar bem bom para ele não me achar. E se eu tiver com a lanterna acesa, imagino que fica mais fácil para o pegador me achar, né? É. Você tem que deixar ela... E ele já está vindo ou ainda não? A gente tem um tempo para esconder. Acho que tem um tempo para esconder. Tem um tempo. Tem um tempo. Beleza. Pega a luz. O que é isso? Fica escondido. Olha lá, ele está vindo. Esconde. Ele usa uma lanterna ou não? Eu não sei. Eu não vi o personagem. Vocês já estão escondidos, já? Já Mais ou menos Ah, aperta C pra agachar, beleza O Dash deu uma dica ali, ó Melhor, né? Aperta C? É, C agacha Mas tinha que ter como deitar, né? Daí ficava mais OP, né? Bem escondidão Mas também não adianta muito Ah, é ele? Ah, que tem um garoto aqui comigo, acho que é Ah, morri Como que é o bicho, mãe? Uma aranha gigante Sério? Apareceu Chris, my girl is dead Eu só vi aqueles olhos vermelhos me olhando Meu Deus, que susto Vou respeitar vocês Amor, dá oi pra Valentina aí Ela deu oi pra você Ah, ela conseguiu entrar de volta Ah, eu tô escondidão aqui, acho que ninguém vai me achar não, hein? Nossa, eu também acho que ninguém vai me achar Cinco horas ainda, amor Cinco horas? Passa rapidinho aqui na robo Nossa, muito rápido Passou uma hora na vida real e ainda passou duas horas no show Tô com medo de ver os olhos vermelhos da aranha Se eu fosse pegador, eu ia procurar nos cantos do mapa, que eu acho que é onde a galera deve se esconder Eu ia pros cantos dos mapas, mas eu não tava chegando O canto eu acho que é muito manjado, então você tem que escolher um lugar, não digo no meio, né? Mas não seja tão no canto do mapa, né? Então, eu tô mais ou menos no canto do mapa É, olha quem tá falando, é um cara que nunca jogou, né? Mas beleza Não, apaga a luz, apaga, apaga a luz Pra quem? Pra quem você tá falando? Pro menino que tá do meu lado, eu acho que é inscrito Isso, muito obrigada Não! Ele tá fazendo baladinha aqui Isso, apaga a luz Tô escondidão, tô até com vontade de acender minha lanterna e sair correndo aqui Porque eu acho que ninguém vai me incomodar aqui Não, pai, não faz isso Aranha vê, ela vai lá, assim, bem espertinha É uma aranha? É uma aranha Mas é um outro player É um outro player Não, não é um bot do jogo, não, né? Não, é um outro player Ah, tá Se fosse um bot, aí ele ia encontrar todo mundo rapidinho Que legal Três horas Três horas Ok, três horas da manhã, faltam mais três horas Eu, aqui ninguém me acha Eu tô dentro de uma casinha Com um buraco Sério? Com uma caveira Comigo E com o carinha Ele é inscrito, tenho certeza Uma coisa absoluta Não Apaga a luz Mãe, todo o vídeo Apaga a luz, por favor Alguém morreu Que grito foi esse? Vocês ouviram o grito? Não Houve um gritão aqui Nossa, pai Que estranho, eu não tô conseguindo expectar Gente, eu tô até com medo Muita neblia Não, ela tá te procurando Ih, alguém morreu Rubem Rubem Roblas Quem são os inscritos? Ah, ganhamos Ganhamos Beleza Olha eu Era aquele carinha que tava Que tá de topete Tava comigo Ele tava fazendo baladinha com a lanterna Show de bola Oh, eu gostei do joguinho Vamos, mais uma partida? Mais uma Bora lá então A hora que começar você volta daí, né, Ju? Aham Pessoal, quando começar eu volto Então eu já volto Pessoal, voltei aqui Ih, tá tudo escuro Ai, eu quero ser pegadora Eu que quero ser? Mas eu também quero, mamis Vamos ficar querendo Por quê? Quer eu ser você, Fabi? Não, tô brincando Ai Eu escutei barulho de umas facas afiando, hein Eu também escutei Eu não escutei nada Ai, que lindo Ah, eu já sei quem que vai ser O monstro Vai ser o cozinheiro Cozinheiro? É, que tem uma Que tem uma cabeça de abóbora Porque quando ele me matou Ele tinha facas E vocês falaram Vocês estavam ouvindo Barulho de faca Gente, estão se escondendo já? Eu já me escondi Sim, sim, sim O que que é isso na minha cabeça? Como é que eu lego isso? T, Y, U, G O, P V, B N, B Vocês estão escutando uma risadinha? Tá, amor Oi O que que é, amor? Tá escutando uma risadinha? Não Risadinha, não Sério? Uhum Olha, agora eu fiquei assustada Só uma pergunta Vocês estão bem escondidas? Não Não? Não Tô no armário e no esgoto Como é que esse meu óculos desliga? Ah, você também tem um óculos Tá, mas ele não quer desligar Só apertar E Deu certo? Agora sim E você, pai? O que que tem? Você tem algum óculos? Óculos? É Como assim? Um óculos Na tua cabeça? É óculosinho ou não? Não? Esse mapa é muito grande? Acho que sim Acho que sim Acho que não Nossa, tá super escuro Quanto tempo falta? Há seis horas, né? Sim É porque Agora é uma Eu não queria falar nada pra vocês, não Eu sou o pegador Você é? Só que eu não tô achando vocês, cara Nossa, eu falei onde eu tô Não, mas eu não conheço o mapa Não adianta nada você falar Eu não sei pra onde ir, entendeu? Ai, meu Deus Eu vou ficar bem quietinho aqui Ai, meu Deus do céu E você é qual monstro, amor? Ah, eu fico apertando a tecla E Eu fico trocando de personagem Sério? Você dá pra trocar? Dá Nossa, escolhe um bem macabro Eu tô aqui com um sinistrão aqui Como que ele é? Ele tem uns espinhas no braço e tal Nossa Mas, sério É bem difícil de achar Esse mapa aqui Eu tô andando, tipo Nos corredores, assim Sério? Acho que é um lugar que eu posso Alguém se esconder Tem que entrar nesses buracos aqui Pra ver se eu acho alguém por aqui Ai, eu tô com medo Quatro horas Eu tô com medo de sair de onde eu tô Pode sair Vai dar uma volta Acabar Gente, eu jurava que eu vi alguém passando por aqui Sério? Vou voltar, então Não, não volto Vai, amor Mostra a tua agilidade, hein Não, mas eu tô andando por tudo, amor Mas é bem difícil de achar Tá, mas você tem que encostar nas caixas Nos tambores Por tudo? Beleza A galera fica atrás das caixas, né? Escondidinho, né? Uhum Você não pegou ninguém até agora Ah, ninguém Ah, vocês estão escondendo muito bem, sério Claro que não Tinha que tá filmando aqui a minha tela Pra pessoal ver como eu tô Eu tô me esforçando, meu Tô andando por tudo aqui, ó Eu tô quieta Opa, aqui pode ser que tenha alguém Ai, meu Deus Três horas Três horas Ih, vai sobreviver todo mundo O amor, ele é um fantasma do bem Ele não quer matar ninguém E não é só ninguém Nessa meiuca aqui, pelo jeito, não tem ninguém, né? Tem uns refletores ali Ninguém escondeu ali Ai, meu Deus Eu aperto a tecla aí O boneco fica tudo ensanguentado Assim, sabe? Cruzes? Opa Aqui é um lugar diferente Meu, o mapa é muito grande Que solto O mapa é muito grande Por que, Sousa? Você me viu passando? Não É que na hora Ficou tudo quieto aí, o pai Que solto Olha, eu tô acendendo a minha luz aqui Pra ver se você me acha Ou se você não me acha? Ô, Cris O mapa é muito grande Sério mesmo Sério? Muito grande Ah, amor Pare Eu me escondi onde que eu vim Olha aqui, ó Eu tô fazendo um Se eu fizer isso Onde eu tô O pai encontra na hora Porque a minha luz é azul Eu tô num lugar onde tem aqui Tipo uns raios saindo assim Do buraco, sabe? Nossa Não tô aí Ó, eu vou de frente Pra ver se eu acho você Nossa A mãe é guerreira Aqui, eu tô no refletor Que você falou Ah, refletor Cuidado, hein Eu tô aqui perto De um refletor também Sério? A mãe vai esconder agora Não, mas é que tem vários Tipo, tem muito lugar Com refletor Tem mesmo Ó, só faltam duas horas Ah, não Eu não acredito Que eu não vou achar ninguém Eu acho que eu achei Umas pessoas Ah, é? Quando eu joguei Só ficou a mãe E uma pessoa ainda Tinha que ter um mini mapa Ah, claro! Um mini mapa pro monstro Com todo mundo espotado Pra eu achar Nossa, eu tô com todas As minhas luzes acesas Nossa A mãe tá fazendo O baladinho O pai não tá encontrando Tute, tute, tute Tute, tute A gente vai ganhar Nossa, amor Você não pegou ninguém Ninguém, amor É bem difícil Mancada sua Você não tá no córrego? Córrego? A maioria se esconde no córrego É, acho que eu tô no córrego Tem água? Tem água no chão aqui E os corredores do lado Os corrimões do lado, né? Os corrimões Sim Olha aqui, eu tô no meio Mó dançando aqui, ó Tute, 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 tute Tute, tute Esse fantasma não é de nada, minha gente Não, deixa Ah, caí Eu acho que eu morri Não, não, levantei Tute, tute, tute Bora, bora É normal você cair, pai Normal, né? Ah, não Já ganhou Já ganhamos Uhul Não foi dessa vez Ó, ó, ó lá eu Aham, aham Yeah, yeah Eu não encontro com vocês, beleza? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like Seja bruto, curtindo as sete sociais E entra pro vídeo Tchau Valeu, pessoal Tchau, galerinha